Fale galerinha, vamos jogar hoje aqui Shadow Fight 3, um jogo esperado por muitos, acabou de sair para a galera do Android e IOS, hoje vamos aqui jogar, mostrar um pouco do jogo e sua gameplay, aqui começa, você escolhe entre feminino e masculino, hoje vamos jogar aqui com uma mulher, aqui você escolhe o tipo de rosto, bora colocar aqui uma morena, uma morenaça aqui e tal, bora pegar um penteado, esse, gostei desse aqui, deixa eu ver, é, esse aqui, aqui cor de cabelo, bora colocar aqui um top, um vermelhão para ficar legal, E aceitar, o nome a gente vai deixar o mesmo, e aqui começou, provavelmente vai ser o modo tutorial, e aqui ele diz para socar, bora socar então, esse cara, Chute, baixa o chute, ele está explicando a mecânica do jogo aqui, para frente soco, ah tá, para frente soco você dá o arremesso, beleza, aqui avançar, o jogo está bem bonito galera, agora acho que vai ser uma porrada, hein, vou começar, Vou começar, porrada, 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 Vencemos! Você ganhou! Aqui a gente ganha alguns pontos. Provavelmente a gente vai ganhando experiência. Aumentando de level. E assim ganhando novos equipamentos. O jogo tem essa pegada de RPG também. É um jogo de luta, mas com umas características de RPG. Aqui a gente vai seguir o que eles estão dizendo. Como a gente está iniciando o jogo agora. Pra gente equipar. A gente está equipando aqui na boa. Agora ele vai dizer que excelente. Você está esperando você. E aqui vai iniciar mais uma luta. Eu acho que agora aqui é valendo galera. Fight! Ficar parado, não se mexe para bloquear. Alguém estão disponíveis aí. Sua punch! Ficar parado! Hum! Ficar parado! Que veículo apego. E esse com uma blula. Use um vasto rato. Você vai pegar ou se desenhar em toda uma bolsa. Isso vai precisar! Júnior! Tem umas técnicas aí pra vencer. Tem que defender, senão... Aí, garoto. Mais uma, mais uma. Pou! Boa! Galera, aqui aí quem pode curtir, deixar o like, se inscrever no canal aí. Seria ótimo pra gente. A gente agradece muito. Aqui a gente ganha algumas recompensas. Vamos à loja. Aqui. Aqui ele tá dizendo compra um pacote de reforço para ter novos equipamentos e aprimorar itens. Ok. Um pacote de reforço para abri-lo. Aqui a gente risca. A gente vai passando o dedo, olha. Boa! Efeito legal. Muito bacana. Aqui a gente ganhou uma espada. Espada comum. Outra espada comum. Aqui a gente ganhou uma armadura comum também. Um capacete raro e uma armadura rara. Foi boa. Acho que foi legal, hein? Aqui ele diz aqui você adquire um capacete importante usar um desse para protegê-lo. Tá. Achei que é com certeza para equipar agora. eu acho que a gente ganhou o especial das sombras. Olha só, galera. No 2 você jogava como sombra sempre. O gráfico era bem... Era tipo... Bem escuro. Bem negro. Os personagens eram uma sombra. Aqui no 3 mudou um pouco essa parte gráfica. E agora as sombras. Olha aí que top. Legal. As sombras agora só aparecem quando é o especial do jogo. Que é essa barrinha azul e quando você preenche ela totalmente aí você pode soltar o especial. A gente ainda não aguentará um golpe tão forte. Bora para mais uma luta. A gente está seguindo aqui. Acho que ainda estão explicando... Eles estão explicando ainda uma parte do tutorial. mas eu queria jogar no controle e não estou conseguindo. Não sei se tem a opção de controlar. É, galera. No controle não foi. Eu vou ter que ir para o Toad. Não sei porquê. Depois eu olho nas configurações. Se tem alguma forma ou qualquer coisa eu digo aí nas descrições do vídeo. Caramba! Esse cara é pelão, hein? Bora, Lula. Bora, cara. Meu Deus! Calma, calma, calma. Ai, meu Deus! Porrada! Ah! Ei, meu Deus! Ai, cara! Qual é? Solta! Vai! Boa! Boa! No último, cara! Quase a gente perde, hein? Então, é verdade. Legião começou a usar a energia por ali, né? Olha, round 2. Round 2. Fight! Que é isso? Acho que eles estão jogando. Ah, esse aqui faz parte da história, cara. Ah, esse aqui faz parte da história. Olha só que legal. Olha, bora, bora assistir. Deixa aqui. Essa CG aí bem interessante, bem louca, né, cara? Acho muito de assistir. O jogo, pessoal, não pesa tanto. Ele pesa em torno de 500 MB. Está disponível aí para Android e iOS. O jogo tem compatibilidade com o GamePad, mas eu não consegui jogar no meu aqui porque ele não reconhece os botões de ataque. Eu consigo controlar com o analógico, direcional, mas ele não reconhece os botões de ataque. Eu vou ter que dar uma olhada depois nas configurações para ver se tem como mapear esses botões manualmente. Aí se o jogo vai ficar mais top ainda porque aí vai dar para jogar no controle, né, galera? O controle é outro nível. CG aí está top, meu. A adaptação gráfica está muito louca. Opa, um inscrito aqui. Obrigado aí, cara. Em primeira mão, você apareceu no meu vídeo aí. Parabéns, você vai ganhar um prêmio. Lembrando também, galera, que eu tenho uns canais aí. Eu tenho um canal no Facebook e também tenho um canal, um duplo no WhatsApp. Ambos eu distribuo contas. Eu distribuo contas aí e a pessoa pode baixar jogos pela conta. Jogos originais totalmente de graça. Jogos pagos totalmente de graça. Tem jogos, tem aplicativos. Aqui. Tá, Zonforo, guarda essa tua vingança. Olha, ele quer que eu me viga daquele cara lá. Não me diz nada. Eu deveria atacar ele com o pau e tal. De tê-lo. Perfeito. E aí? Ah, qual é, cara? Lembrando, galera, o jogo, ele exige internet. Então, você tem que estar conectado na internet para poder jogá-lo. Bom, aqui começou, a gente já passou do tutorial. Agora, a gente vai ter que seguir por nós mesmos. O jogo totalmente em português. Qualidade gráfica aqui. Alta, mínima. Olha só, tem alta e mínima. Então, a gente vai deixar no alto. Tem aqui o modo online também, galera. Olha só. Encontramos um cara aqui, ó. Bora lutar. Vou pegar essa taca aqui. É a primeira vez que eu estou jogando esse jogo. Então, já estou dando uma desculpa antes de eu perder aí, galera. Se eu ganhar, é porque eu sou bom. Ai, meu céu. Calma, 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 calma. Boa, garoto. Calma, calma. Ah! Toma, otário. Ai, não, cara. Ah, não, velho. Boa! Soco no nariz, velho. Ai, não. O cara perdeu a espada, velho. Não, não. Se levanta, cara. É, que é o que é do JNB, velho. Boa! Uh! Detona esse altar. Ai, meu Deus do céu. Ah! Win! Jojo mortal, rapaz. Você mete comigo. Não, caramba. Ah, tem um round de dois ainda. Calma, calma, calma. Encontrei a vitória antes do tempo. Ah, boa, garoto. Lindo chute, hein. Agora. Boa! Boa! Calma. Boa. Boa. Calma, calma. Ah, cara. Era pra dar do perfect, velho. Porra. Ah! Não, calma. Até os cachorros daqui de casa estão comemorando, velho. Calma, garoto. Oh! Ganhamos, ganhamos. Toma. Beleza. You win! Como vocês podem ver, até os cachorros aqui de casa gostaram da vitória, comemoraram aqui junto comigo. E é isso aí, galera. O jogo tá muito bacana. Acho que deu pra vocês verem aí como está o jogo. O jogo bem divertido, tá bem fluido. Online bem divertido também. Jogou aqui um pouco. O modo história também é muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Essa é mais uma novidade aí de um jogão muito esperado por muitos. E até a próxima. Se inscreva, dê o like aí, galera. E fui!